Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no canal 4, nós estamos aqui num espaço especial toda semana falando de você que produz, falando de uma comunidade, dessa metrópole que é Caxias do Sul. Temos problema, um monte de problema aí, problema aí no trânsito, problema não sei o que, problema de saúde, todo mundo. Agora o que a gente tem de coisa positiva para mostrar. E para você que é cidadão aqui, a gente vai falar agora com o chefe de gabinete aqui da prefeitura, o que você pode fazer como cidadão da sua comunidade? Como é que você cobra o político? Como é que você faz a sua parte aí na sua rua, aí na sua casa, na frente da sua casa? Como é que você se une aí para resolver e ajudar, além de pagar imposto, melhorar a sua comunidade? E a gente vai falar desse relacionamento, a parte privada, a comunidade com o poder público. A importância, na prática, somos um todo. Normalmente é fácil, vamos criticar o político, bater nos outros é fácil. A gente tem que ver qual é o trabalho que nós temos que fazer como cidadão. Uma é se capacitar, cuidar aí da sua saúde, se capacitar com formação, com educação. Você, a sua família aí, seus filhos, como orientar? A gente fala a seguir da educação, aqui tem as chamadas no ar aí sobre alfabetização, sobre um trabalho, inclusive, que o Baço aí faz há muito tempo. E a gente está aqui promovendo para que você tenha uma família com educação, com formação, para conquistar esse mundo, para abrir o seu negócio, para viajar, para fazer uma comunidade melhor. Mas, a partir de agora, falando com a Genor Basso, chefe de gabinete da Prefeitura de Caxias, uma cidade que tem um orçamento de 1 bilhão aí, 600 milhões aí, por ano, 63.500 CNPJs, uma cidade que tem água à vontade, com qualidade, tem duas orquestras, tem produção, diversificação. A gente tem muita coisa boa. Tem gente que gosta de só ver o lado negativo. Criticar os outros é fácil, não esquece a tua parte. Vamos ajudar a fazer uma comunidade melhor e só se unindo para isso. Não tem socialismo, capitalismo, tem associativismo, cooperativismo. Vamos trabalhar junto, vamos se unir, nós temos comunidade. É área social aqui, a gente está falando de homens na cozinha, falando aí da pai, da feijoada, estamos falando de sabores de criúva, estamos falando de uma criança feliz, da anjos voluntários, estamos falando... Você vai citando aqui, a gente vai se dando conta, está aí a mão amiga, está aí várias ações sociais que a gente faz com o Poder Público, iniciativa privada, projetos de empresas. A gente tem muita coisa para mostrar. Mas a partir de agora, a gente quer saber que função é essa. Convidei aqui o Agenor Basso agora, para saber o que um chefe de gabinete faz. Para você que é cidadão, saber um pouquinho o que esse homem faz aí. E ele vai falar com a comunidade, a partir de agora, Agenor, chefe de gabinete. Que cargo político é esse que nós temos? A partir de agora, o seu Edson Nespo largou a pasta, assumiu novamente a presidência da Festa da Uva. E você assume com o seu conhecimento, que eu sei que você há muitos anos trabalha com a política, na Câmara, em ações, em entidades, e agora como chefe de gabinete. Tudo tranquilo? Obrigado, Carlos, pelo convite. E obrigado, telespectadores. Na verdade, o chefe de gabinete é a voz do prefeito. Mas não só do prefeito, é da prefeitura. Porque o chefe de gabinete, ele trabalha intimamente com aquilo que o prefeito, vamos dizer, como atribuição de cargo que ele tem, e que responde por uma prefeitura do tamanho de Caxias do Sul, precisa estar prontamente, também colaborando com ele, nas ações, nas informações, no atendimento da população caxiense, todos os que precisam, de alguma forma, da prefeitura, ou que a prefeitura precisa dar soluções. Então, o chefe de gabinete, dou um exemplo do que ocorreu essa semana. Segunda-feira, o prefeito me deu posse, na condição de chefe de gabinete. Estávamos lá presente, inclusive, é isso aí? Isso. E, imediatamente, já à tarde, viajou para Brasília. Ah, é verdade. Encontro de prefeitos lá. Encontro de prefeitos, já no sentido de buscar soluções, dinheiro, projetos que já estão prontos em Brasília, e que é só uma questão de assinar e liberar o dinheiro. Uma pressãozinha para retornar esse dinheiro dos impostos, é verdade. Não é só a pressão, Carlos. Muitas vezes, quem está lá, àquela distância, lá em Brasília, precisa entender... Não está vivendo a necessidade. Não está vivendo. Infelizmente, o dinheiro que sai de Caxias, essa montanha de dinheiro, são bilhões que saem aqui de Caxias, fazem aquela romaria até Brasília, e lá em Brasília ficam lá, sendo destinados, aliás, da maneira, às vezes, não tão adequada. Então, a presença de um prefeito como o nosso, Alceu Barbosa Velho... Com projetos... Com projetos... Não é reunião, é verdade. Não. Nós, Caxias, temos projetos. E projetos que, inclusive, surpreendem o pessoal de Brasília pela qualidade dos nossos técnicos, do pessoal aqui. E aí o nosso prefeito foi para lá. Quem é que respondem? Os chefes de gabinete. Então, eu passei todos esses dias, até hoje, de manhã à tarde, atendendo vereadores, populares, presidentes de bairro, associações, constantemente, da manhã até o final da tarde, já adentrando a noite. Atendendo o pessoal, ouvindo, vendo. E, naturalmente, o Carlos e telespectadores, não só ouvir, há necessidade do chefe de gabinete dar encaminhamentos, dar uma resposta para o cidadão. Porque não é simplesmente ouvir o que já é fundamental e necessário para quem está neste cargo, mas também dar o retorno com solução, encaminhamento de soluções, ou, junto com o prefeito, no caso, buscar a solução, buscar o encaminhamento, que é o que a sociedade precisa e necessita. Então, a importância do chefe de gabinete, ela se dá na medida em que, junto com o prefeito, responde pela ação, pela administração de uma prefeitura, como no caso de Caxias do Sul, e com todos aqueles cargos de confiança que foram, vamos dizer, alçados àquela condição de secretário, de administradores, ou, mesmo não tendo sido alçados àquela condição, estão na sociedade aguardando soluções ou buscando soluções que estão afetas à própria administração, à própria prefeitura. Então, é uma função, eu diria, depois do prefeito, é o elemento central na condução das ações da prefeitura. Até porque tu tem que ter uma visão do tudo, né? Exato. E esse é o trabalho, tu está como chefe de gabinete aqui, quando eu falo aí numa codeca, quando eu falo num SAMAI, quando eu falo numa secretaria de urbanismo, quando eu falo, esse trabalho, o relacionamento com o legislativo, essa é uma visão que tu tem ampla, que tem que ter um chefe de gabinete, né? Necessariamente, porque na substituição do prefeito, respondendo legalmente pela prefeitura, está o vice-prefeito. Antônio Feldman, no caso. Antônio Feldman, no caso, com sintonia com o nosso prefeito Alceu. Mas, existem um conjunto de ações que o executivo, ou em exercício, ou executivo, propriamente dito, como no caso do nosso prefeito Alceu, precisam de alguém que façam, não é uma triagem, mas dar uma fluência, uma intermediação. Porque, na verdade, o prefeito, ou o prefeito em exercício, respondem diretamente por todas as questões legais, diretas. Mas são eles os ordenadores de despesas. É verdade. Ordenadores de despesas. Então, o chefe de gabinete, ele tem que ter, também, quase que, muito próximo dessa situação, a capacidade de ter a visão geral, saber de tudo que se passa, para que ele possa, ou levar ao prefeito, ao prefeito, ao prefeito em exercício, ou à comunidade, a voz do prefeito, dentro das atribuições que eles são afetas. O andamento das ações. Andamento das ações. O que está acontecendo. E, muitas vezes, a gente está trabalhando, a comunidade critica, mas não tem ideia do que está acontecendo. A informação não chega. Não chega. Até porque, seguidamente, a gente bota aqui ações da própria TV da prefeitura, aqui, na realidade, do que está entregando de obra, de uma simples academia de bairro, ou até um todo um sistema de esgoto, de asfaltamento, onde é que vem o dinheiro, o investimento que a gente faz, de onde é que vem o dinheiro, como é que nós estamos pagando, porque um dos maiores problemas que eu vejo é a falta de comunicação que a gente tem. Veja só, Carlos e telespectadores, eu vou trazer, assim, quase que em uma condução cronológica de certos fatos, do que hoje está acontecendo dentro de Caxias. Veja só, faço isso porque hoje nós temos o CIM Caxias, nós temos decisões do nosso prefeito, que todo mundo sabe, o nosso prefeito Alceu não é de ficar em cima do muro. Ele, ou decide, tendo a visão pública, ou seja, da utilidade pública, do interesse público, ele decide. Não tem, ele não é de ficar em cima do muro. Veja só o que está acontecendo. Hoje, com o CIM Caxias, se ouve, pelo menos eu tenho ouvido, pessoas assim indignadas, se manifestando assim de maneira muito ácida, ou outros, por outras questões, também se manifestando, porque ele decidiu. Mas veja só, Carlos e telespectadores, quando lá atrás quiseram se construir, a Câmara de Vereadores, foi uma coisa impressionante, porque as críticas vinham de tudo que é maneira, de tudo que era lado, porque estavam querendo construir um palácio para os vereadores que não fazem nada, que não trabalham. Alguém, hoje, tem condições de dizer algo contrário à Câmara de Vereadores, que está ali como um espaço público, de interesse público, com associações, entidades utilizando aquele espaço, com audiências públicas, com trabalhos primorosos dos vereadores? Alguém, hoje, eu gostaria de, trabalhei 12 anos lá, eu gostaria que alguém conseguisse dizer alguma coisa contrária à Câmara de Vereadores, hoje, como espaço público, de interesse público. Mas veja só, Carlos e telespectadores, quando o nosso grande, honesto, prefeito Mansueto, Serafine Fir, tomou a iniciativa de fazer a pavimentação das nossas vias públicas com asfalto, olha, quem esteve e viveu aquela época, só faltaram colocar o nosso honesto e grande Mansueto na cruz. Mas o que esse nosso prefeito sofreu de críticas de toda a ordem, porque estava asfaltando as nossas vias públicas, colocando em cima de paralelipípedo... É verdade. ...colocando asfalto. Desde a Sinimbu, é verdade. Depois o asfalto que foi para os bairros, onde passavam os ônibus, depois foi todo um trabalho, que hoje o pessoal está numa briga, eu quero asfalto, até porque a gente tem uma usina, que antigamente não se tinha, né? Me lembro que para fazer a usina de asfalto, o trabalho que a Codeca faz, nós não tínhamos possibilidades, não tínhamos nem como viabilizar aquilo, né? Exatamente. Carlos, hoje o nosso prefeito Alceu, que faz, está fazendo obras, olha, eu tenho aqui algumas, são três páginas de obras, ele faz obras, está fazendo 100 caxias, sim, o pessoal está indignado, uns se demonstram revoltados, obra necessária, fundamental para caxias, prefeito, a partir do momento que estudos técnicos determinaram e mostraram da necessidade dessa obra, está aí sendo feita. Eu recebi ligação, por exemplo, de uma cidadã dizendo o seguinte, mas o prefeito deveria fazer com calma, pessoal. Mas tem prazo para isso, legal. Tem ligação de uma... É verdade. Não tem condições, nós temos estações de transbordo, não é possível fazer um pedacinho agora, um pedacinho depois, é uma obra estrutural. E o prefeito, mesmo tendo manifestado desgaste de críticas, está aí fazendo esta fundamental obra para... Até porque o único meio de transporte que nós temos aqui é o ônibus, né? Nós não temos trem, não temos trono, não temos trono. E ele está priorizando o ônibus. Mas veja só, Carlos, outras ações assim, digo isso na condição, inclusive, de chefe de gabinete, agora. Veja só, o Tribunal de Contas do Estado faz apontamentos quando existem irregularidades. Pois, logo no início do atual governo, o Tribunal de Contas apresentava que havia irregularidade em horas extras dentro da área da educação. O prefeito mandou cortar. É o Tribunal de Contas que está dizendo. Tem um certo número de cidadãos que estavam naquela área da educação que, naturalmente, estão indignados até hoje. Mas, veja só... Perder uma parte de salário, é verdade. Veja só, algo que vinha sendo, há muitos anos, manifestado, a área de transportes, os motoristas, alguns, digo, alguns motoristas, que sempre tem, em tudo que é ambiente, em tudo que é profissão, quem não tem, parece que não tem a responsabilidade de saber que ele está trabalhando por uma coletividade. Ali, o que o prefeito fez? Mandou instalar GPS, em primeiro lugar, no carro dele. E depois, naturalmente, estendeu para todos os demais motoristas da prefeitura, carros da prefeitura, estudeu uma economia direta, vou citar só a questão do combustível, de 50% a menos de combustível. GPS nos carros? GPS nos carros. Todos os carros têm GPS. Ora, isto é o interesse público, decisão do nosso prefeito. Claro, dentro desses, que não tinham a consciência do interesse, ou não, digo assim, não tinham, a visão do interesse público, vão falar bem do prefeito? Acho que não. na questão das associações que estavam ligadas à nossa FAZ, ele teve que tomar a decisão, apontamento do Tribunal de Contas. Bom, vou te dar uma outra área, que é a área da comunicação. Veja só. Há quanto tempo se vinha falando que a prefeitura precisava ser informatizada? É, velho lá. Informatizado. O cidadão, diretamente acessar, ter sua consulta. o prefeito, na condição de prefeito administrador, saber corretamente o que está acontecendo. Ter as informações. Rapidamente. É verdade. Veja só. O nosso prefeito Alceu, decidiu instalar a chamada Infovia. Ah, é verdade. Infovia, cabos óticos, com 250 pontos de acesso à banda larga. Ou seja, qual foi a recomendação que ele fez? Eu quero que seja instalada a Infovia, estou decidindo, mas que a população seja beneficiada. Ela possa acessar... Acessar a banda larga também. A banda larga. Pois faz pouco tempo, agora um mês, um mês e pouco, que terminaram de instalar. Está sendo instalada onde? Qual é a área dentro da cidade? Toda. Toda? A praça, aeroporto, rodoviária, os mais diversos pontos, secretarias, secretarias. São 250 pontos que eu não saberia te dizer agora... Todos onde é que estão, né? Onde estão, mas que logo mais teremos condições de acesso, a população terá acesso à banda larga. Decisão do nosso prefeito Alceu. Mas veja só. O que adianta uma prefeitura ter uma infovia que te dá N possibilidades se você não tem o instrumento chamado software? A linguagem para... Capacidade de passar informação. Capacidade de passar informação. É verdade. Pois, Carlos e telespectadores, eu fazia parte daquele grupo restrito em que estávamos subsidiando o prefeito. E houve assim uma fase assim um tanto um tanto difícil. Por quê? Há quem acha que certas transformações estruturais de gestão pública elas devam ocorrer agora, depois, mais adiante. Ah, deu certo aqui, então vamos fazer o seguinte. Isto não dá. É algo parecido com você em Caxias. O prefeito nos reuniu, o grupo ali, disse assim, pessoal, eu sou o gestor, sou responsável pela administração de Caxias, quero dizer que os quatro grandes módulos do software, eu solicito que sejam licitados todos. Na área de contabilidade, fazenda, de informática, da saúde que lida com N pessoas, educação, 40 mil estudantes, três, quatro mil professores, então, esse contexto todo de ter uma infovia, mas ter os programas para que realmente o prefeito chegue, o prefeito e o cidadão seja beneficiado. Tem acesso à informação. Tem acesso à informação. Hoje, quanto entrou de dinheiro na prefeitura? há tantos milhões ou tantos mil de reais. Tá, mas e quanto saiu da prefeitura hoje? Quantos alunos estão na sala de aula agora? Quantos foram atendidos no posto de saúde? Carlos, e telespectadores, essa modernidade está causando a transparência do processo. transparência do processo, mas acontece o seguinte, Carlos, infelizmente, justamente pela demora em ter um administrador público como o Alceu que decide, tá, nós, a prefeitura no seu, na sua estrutura, tem quem? Funcionários públicos que com a máxima boa vontade de dar agilidade, instalaram o seu programa. Só que, no momento que ele levanta da cadeira, sumiram as informações daquela área que ele está. E isto nós temos em várias áreas. Resultado, o prefeito decidiu, está sendo implantado todo um conjunto que vai tornar a prefeitura, a gestão da prefeitura, por decisão do nosso prefeito, moderna, primeiro mundo. Vamos falar muito sobre isso. Aí já tem aí uma turma aqui agora para nós entrevistarmos aqui, nós temos que vir mais seguido, o chefe de gabinete aqui para a gente conhecer um pouquinho do poder público. Para você que está pagando imposto, o que essa turma está fazendo? As obras, o dinheiro? E é como disse o Baço, acesse aí o site da prefeitura e pegue os números para a gente saber onde é que está indo o imposto, quanto está voltando desse 100% que a gente manda para Brasília? É 11%, é 13%, é 14%, onde é que está indo o dinheiro? Que ainda estamos no azul. Estamos caindo na arrecadação porque as empresas estão parando aí, mas ao mesmo tempo temos oportunidade de fazer realmente uma cidade melhor com você participando. Cobre a turma da política, mas faça a sua parte. Para a gente ter um país com ética, principalmente a nossa região aqui, para a gente mostrar e ter orgulho, não interessa o que os caras estão fazendo. Às vezes dá inveja com o dinheiro que eles andam ganhando lá, e não precisa de muito para viver bem, mas uma cidade que realmente tenha gente de qualidade fazendo realmente essa metrópole uma cidade melhor para todo mundo.